A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele criou para impedir que os deuses pudessem interferir pessoalmente no mundo dos mortais Imagine, está tendo uma guerra Desce lá, por exemplo, vamos dizer Horror, o deus dos monstros Não está curtindo nem um pouquinho lá a luta entre humanos, anões e os seus monstros Aí vai lá, aparece, aí eu vou voltar aqui também Então, não daria muito certo, né? Então, o que o Kistan fez? Ele criou a barreira do poder para impedir que os deuses interferissem pessoalmente Tá, então o que eles podem fazer? O que os deuses podem fazer no mundo dos mortais? Eles podem convocar as pessoas, convocar os mortais para que lutem no nome deles Certo? Por exemplo, no primeiro livro da série Os deuses fizeram isso Eles viram o que estava acontecendo E viram que existiam pessoas que estavam dispostas a mudar a situação Então, eles foram lá e ofereceram poder para que essas pessoas lutassem em nome deles E é o que esse terceiro livro aqui vai tratar Por quê? A barreira do poder, nesse terceiro livro Amberblades do Novo Reino Ela vai estar correndo perigo Então, imagine O que os Amberblades vão ter que fazer Para que a barreira não se desfaça E os deuses possam fazer o que bem entenderem no mundo dos mortais Tá, e quem que vai tratar de dar um jeito nessa barreira do poder? Teremos Driel Driel Narderath Yuriel, que é o pai dela, tá? Pai e filha Blaze Quem leu o livro 2 sabe de quem eu estou falando Certo? Mas já dou uma adiantada aqui Para quem não leu ainda Mas curte dragões Eu gosto muito de dragões, assim, em histórias Então, eu procurei colocar um representante da raça Né? Então, temos o Blaze Um dragão, assim, show de bola E o Davion Coleman Né? Sempre tem que ter um Coleman na história Como na verdade ter um Coleman? Né? Coleman são as figuraças da série Amberblades Bom, então o que eles vão ter que fazer? Barreira do poder Alguém está disposto a destruí-la Então, os Amberblades vão ter que entrar em ação mais uma vez Terceira geração Vai ter que dar um jeito No cidadão Ou cidadã Que está querendo dar um jeitinho na situação E dominar o mundo aí de vez Né? Liberando os deuses para fazer o que quiserem da vida Bom, então é isso daí Espero que tenham gostado do resumo Né? Às vezes eu me empolgo na forma de contar Quem me conhece sabe muito bem, assim, o meu jeito de falar Apesar de nos dois primeiros vídeos Eu não ter falado desse jeito Né? Dessa forma Com essa postura toda Mas é porque eu estava com vergonha, gente Tá? Então, nesse terceiro vídeo eu já me soltei mais um pouquinho Bom Vou deixar para vocês nas descrições O link para o blog dos Amberblades Né? Que é o Amberblades Biblioteca dos Povos Vou deixar o link para a página do Facebook E gostaria muito que vocês participassem dos dois Agora Do blog Amberblades Biblioteca dos Povos Em especial, tá? Porque a gente está com uma promoção lá Que seriam os Amberblades E os 150 seguidores Assim que o blog chegar a esse número de seguidores Né? Eu vou sortear Vou mostrar para vocês aqui Eu vou sortear um exemplar Tá? Do primeiro livro da série O lançado pelo Clube de Autores Certo? Digo isso Porque eu ainda tenho alguns exemplares à venda Tá? Da primeira edição De Amberblades e o Coração de Lua Que em 2000 Né? Há alguns anos atrás Foi lançado Através da editora Livro Pronto Mas O livro que eu vou sortear O exemplar que eu vou sortear É esse daqui Tá? Pelo Clube de Autores Então Vamos lá gente Dá uma passadinha no blog E você vai encontrar lá Não só a promoção Assim como Mais outras coisas que eu costumo Produzir assim Levando em consideração Todo o material dos Amberblades Só para citar para vocês A gente vai ter lá É... O início da divulgação do material Do Amberblades RPG Para quem gosta de jogar RPG E gostaria muito assim De vivenciar, né? Aventuras No Mundo de Catros Né? Cenário do... Da série Eu estou disponibilizando assim Aos pouquinhos Eu sei Aos pouquinhos Material de jogo para vocês lá Tá? Para quem quiser Dá uma olhadinha Inclusive o pessoal que curte RPG Passa lá Faz uma visitinha Dá uma olhada no material E eu gostaria muito Que vocês dessem Dicas Sugestões Né? Fizessem críticas É... Tá? Sem... Sem ser assim Você sabe Você sabe Você entendeu Críticas legais Para que eu possa melhorar O trabalho Tá? E além do Amberblades RPG Vocês podem ver ilustrações Tá? As ilustrações que eu faço É... Dos personagens Para os livros Músicas assim Que eu acabo Ouvindo na internet E penso Nossa, essa música Dá certinho Para tal personagem Ou para tal cena Eu coloco lá no blog também Tá? É... Como surgiram os personagens Porque muitos dos personagens Foram baseados em pessoas Que estão andando por aí Tá? E... Muito mais Então gostaria de pedir A visita de vocês É... Para curtir o vídeo Para curtir o blog Né? A página do Facebook E seja o seguidor Dos Amberblades Para concorrer A um exemplar do livro Certinho? Então fico por aqui Até mais Tudo de bom Ufa! Já que vi fogo Agora E estar case-3 Tchau! 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 Obrigado.